Emanuele, explica pra gente o que é o Unimed Pleno. Então, Valnice, o Unimed Pleno, ele é um dos planos comercializados, né, vendidos hoje pela Unimed de Ubar. Ele é um plano que ele foi criado, inspirado no modelo de atenção primária à saúde dos países de primeiro mundo. O foco dele é o cuidado e a promoção de saúde, a prevenção das doenças. Ele é um plano empresarial, tá? Então, só é possível a contratação através de um CNPJ, de uma empresa, com o intuito de promover a saúde, com agilidade no atendimento, na marcação das consultas, no atendimento. O que gera uma economia de processo para as empresas. Daí o motivo pelo qual a gente registrou esse produto empresarial. Ah, sim. E como que ele funciona? Então, no Unimed Pleno, a gente tem uma unidade exclusiva, que inclusive é de onde nós estamos falando agora. Aqui a gente consegue marcar, né, o cliente consegue marcar a consulta para até 72 horas. Então, aí com no máximo 3 dias o nosso beneficiário, ele consegue ser atendido aqui na unidade exclusiva. E a gente tem também na agenda dos médicos, vaga para demandas espontâneas, que são aquelas que não foram possíveis de agendar. Porventura, às vezes você passa mal de madrugada e precisa consultar no dia seguinte. A gente tem essa vaga, essa disponibilidade da agenda do médico para essas demandas que a gente chama de demandas espontâneas, que não foram possíveis o agendamento. O horário de funcionamento aqui da unidade é de 7h30 da manhã às 18h, até às 6h da tarde. E a gente fica localizado aqui na rua Nossa Senhora da Saúde, na sede da Unimed, ao lado do Hospital São Vicente. Aqui na unidade, a gente tem um médico de referência. Esse médico de referência é ele que vai cuidar e conhece todo o seu histórico de saúde, os seus hábitos alimentares. Se você é uma pessoa que está acostumada a praticar atividade física ou se você é sedentário, ele conhece o ambiente em que você vive, o ambiente que você trabalha, ou seja, ele conhece você como um todo. Isso facilita e agiliza o diagnóstico, dele identificar qual o problema que acomete aquela pessoa e o tratamento. E até, se for o caso, encaminhar para um outro especialista. Aqui na unidade, a gente tem também uma equipe de enfermeiras, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, que a gente chama de equipe multidisciplinar. Essa equipe, junto com o médico de referência, eles vão cuidar e propor ações para evitar que a gente adoeça, evitar que os nossos clientes adoeçam. Como eu falei lá no início, o foco desse plano é o cuidado e a promoção da saúde, a prevenção. As consultas realizadas com o médico de referência, as terapias com o psicólogo e com o nutricionista, o cliente não paga nada. Então, é zero co-participação nas consultas com o médico de referência, terapia com o psicólogo e com o nutricionista. Outra coisa que a gente tem aqui, Valnice, é uma sala de medicação, uma sala de medicação e de observação. Então, aqui a gente consegue fazer uns pequenos atendimentos, como uma medicação oral, uma medicação venosa, o cliente ficar em observação, tomar um soro. Isso a gente consegue fazer aqui, tirar um ponto. A gente tem essa sala aqui disponível para isso. E dentro do mesmo prédio, a gente tem o laboratório da Unimed, que é o laboratório credenciado à Unimed Plano, para a realização de exames laboratoriais. Então, quando eu falo de agilidade e de economia de processo para a empresa, eu estou falando é disso. Você consegue resolver ali aquelas questões primárias que acometem a gente ali no dia a dia, dentro de um mesmo ambiente, de um mesmo lugar. A gente sabe que hoje o tempo de espera e de demora para se conseguir um atendimento, esse tempo que o funcionário fica fora da empresa, isso impacta diretamente na produtividade da empresa. Por isso que ele gera uma economia de processos. E como contratar a Unimed Plano? Então, Valdir, isso é bem simples. É só entrar em contato com um de nossos consultores, através do telefone, do WhatsApp ou no setor de vendas, na rua Coronel Júlio Soares, 156 no centro.